São Caetano Eletrônicos, como é que tá o seu aparelho de som? Não dá pra entender nada? A TV meia chuviscada, né? A sua televisão tá assim, tá parecendo dois Zé Luiz e dois Gabriel? Cinco Zé Luiz? Pelo amor de Deus, eu tô tá ruim, tá na hora de trocar, tá? Aqui você encontra eletroeletrônicos novos, informática também e usados também. Exato, e aceita o seu usado na linha de eletrônicos e de informática como parte de pagamento, livre com a informação. E facilita? Facilita tudo na semana e seis vezes sem juros. Vamos mostrar o som, primeiro esse Aiva, qual que é? Só trabalhamos com top de linhas, esse aqui é o Aiva F9, 2.400 watts de potência, CD carrossel pra cinco discos, remoto total, uma mais cinco de 160 reais. Uma mais cinco de 160, desculpa que a gente faz a entrada pra uns dias, tá? Vem cá, vamos mostrar videogame, é uma linha completa de videogames, novos e usados, eu vou dar preço de novo, hein? Esse daqui, ó, que a garotada tá atrás. Top de linha também na Nintendo, 64, novo, já vai com uma fita de brinde, saindo uma mais cinco de 75 reais. Bom preço. Esse televisor Sony aqui? 21 polegadas, SAP, closed caption, remoto total, Pau M, NTSC, cabo, saindo uma mais cinco de 99 reais. Bom preço dele também, hein, gente? Vamos lá, mas pra onde que a gente vai agora? Lançamento Panasonic. Ah, vem cá, lançamento Panasonic filmadora, olha, vem cá. Ela tem aqui, ó, articulado, né, a V-Finder, tá? Você vira, quer dizer, o V-Finder, o monitorzinho, né? Vira inclusive assim, ó. Se você quiser ver o que que tá rolando na frente. Essa daqui, qual que é? Qual o nome dela? Essa daí é a 557 da Panasonic, com 16x de zoom, já tem iluminador automático, também nova, saindo uma mais cinco de 215, duas fitas de brinde nessa filmadora. Bom, legal. Pra onde que eu vou agora? Tô perdido o tempo. E a nova da Panasonic. Mostra a queirinha, a nova da Panasonic, já na cor, ó. Essa já é a tendência mundial. Pro-Line. Pro-Line, AG, quatro cabeças, controle remoto total, uma TV com vídeo conjugada, saindo uma mais cinco de 133. É o preço básico de um vídeo hi-fi, uma mais cinco de 133. Eles estão abertos, inclusive, aos domingos. Você pode fazer tudo sem sair de casa, pelo telefone, inclusive. Isso, 6915-7888. Tudo por telefone. Compra, vende, troca, recebe produto aí até o... Silva Bueno? Rua Silva Bueno, 225 do Ipiranga. Vem, ó.